Não me importa que ela seja prostituta Não me importa que ela seja uma vagabunda Não me importa que ela seja uma prostituta Uma vagabunda, mulher de programa Não me importa, eu amo ela e ela que eu vou casar Não me importa, o amor bateu na porta Eu abri e a vi, me apaixonei pela prostituta Ela é bonita, prostituta Ela é bonita Faz melhor que qualquer mulher que há na terra Faz melhor do que uma mulher direita que não se respeita Não me importa se ela é rapariga Não me importa se ela é uma biscateira Não me importa se ela é bailarina de cabaré Não me importa se ela é Pra mim ela é minha mulher Felicidade é quem quer Pra mim ela é minha felicidade Ela é minha mulher Não me importa se ela é prostituta Não me importa se ela é uma puta Não me importa se ela é uma puta Não me importa, eu amo ela e quer que tem Vou fazer mesmo o amor que você tem A sua esposa A sua esposa Fica com ela Não me importa se ela é prostituta Prostituta Miau